E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje, gente, vim fazer um dois em um pra vocês, tá ligado? Eu não vou enrolar muito, vamos embora que vai ser do WLO, comandante do mar, Shumatsu no Valkyrie, Poseidon e empunhadura dupla, Shumatsu no Valkyrie, que é Sazaki Sasuke, não sei o nome dele, vou falar depois. Mas enfim, gente, vamos embora e play! Vai ter outro vídeo hoje ainda, então volta aqui pro canal, hein? Vamos embora. Poseidon. Dizem que ele perdeu o filme não se acostumar. Talvez eu sou temido, ou 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 ou, eu sou um bilato limbo, ou 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 ou. É o mais forte, né, mano? Acho que só os dois lá atrás da frente, né? Tá falando do Adão? Tá falando do Adão? Tá falando do Adão? 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 E foi com as próprias mãos que eu matei o traidor. O que ele tá falando? Demorado pelo tridente. Sua fraqueza é resistente. O ação de se opor. Mostra que é insolente. Perante a perfeição, demonstrou defeito. Então será parte do meio. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Envolido pelo mar. Só é o oceano de ossos. Em mim, o Areno escute o som. Hum. Nossa, que foda, mano. Que foda, velho. E esse é o Ragnarok. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que não entendeu. Realmente acha que o humano pode vencer um Deus. Inicio seu ataque. Facilmente eu prevejo. Me digo o que você fará. Tu te derrubou seu peito. Por ter me encarado de você lamento. O que foi? Não é você que lia movimentos. Vou te afundar na arena. Pois o tridente revela. Que você não passa um pedaço de merda. Boa, supa. Mas você não era um merda, né? Não era liga, mas você não... Que você não passa um pedaço de merda. Que você não passa um pedaço de merda. Que você não passa um pedaço de merda. Ei, deixa eu ficar mais um pedaço. Que coisa tchau? É tipo isso? Nossa senhora. É tipo isso? Que coisa tchau? Como se você não quer, Você não merece que eu olhe em seus olhos Mas você não quis eu tacar direito Mano, é melhor que ele fez até agora Olha isso, mano Velho Meu Deus Mano, essa foi a melhor que ele fez, mano Essa foi a melhor que ele fez Até agora foi a melhor que ele fez E mano, o Poseidon, pelo que me falam, tá? Eu tô vendo, mas eu não cheguei a continuar Acho que dois, três episódios só O Poseidon, ele só perdeu porque ele subestimou o cara, mano Subestimou o cara Ele não quis atacar direito Se desde o começo tivesse dado o poder máximo Ele não tinha perdido pro cara, mano Mas, né? Quem sou eu? E agora, mano, nós vamos ver a outra parte Que é a empunhadora dupla Vamos ver a empunhadora dupla do maior perdedor Vamos ver a empunhadora dupla do maior perdedor Pois no meu oponente eu previ a vitória Mas cada derrota foi pra me fortificar Se todo o Gojo ganhar Eu vou começar a treinar Então eu tenho evoluído o talento Vejo o que eu posso fazer Cara, ele tá brigando em cada música E tudo de saberem que podem morrer Desafiando cada espada chique Cada um em cada dojo Não importa o quanto eu era forte Ainda era um fracassou Mas sei que sou só um perdedor E mais forte preciso ficar Então pra alcançar o topo Cada um eu irei derrotar E não se for pra encarar Nossa, que gritada E eu aprendi Saiba, vou usar O perdedor Sou eu Mas contra um Deus Eu decidi ganhar Super de boa Se tivesse uma empurradura tripla Eu se matava Vou colocar na boca a espada Atenção Toda se espalha Se dá um valor Sandoio O Deus Que não sabe nada De perder Contra o maior Verdedor Eu vou poder se encarar O impacto Cego aqui na arena Já está existente A minha derrota Já está prevista Perante um confronto Que ocorre entre mentes Mas eu ataca mil vezes Já está decidido O que vai acontecer Mas eu ataca mil vezes Todas mil vezes Eu irei morrer Eu posso entregar O primeiro ataque Puma é deferido Ele é rápido Mas mata a lua Meu objetivo Da batalha Eu preciso apurar O meu sentido Por sinal da arena Eu não vou conseguir sair vivo Não posso permitir Que os humanos Por esses deuses Sejam mortos Isso pode me gerir Parece que encontrou Os meus sonhos Cada golpe seu analisado Se você me ataca Sabe a que eu contratar Você é um dos mais Sabe a que eu estou preparado Nesse corpo a tua Eu vou mudar o resultado Tenta me atacar Mas veja eu arranquei seu braço Que é promessa Mas se eu dividir É catar Ele arrumou o braço E ainda quer lutar Então sua cabeça Eu vou cortar O teu braço Aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Há você Meu Deus Mas eu deste Num mundo Contra um Deus O primeiro Humana Venceu Deus E esse humano Sou eu O que é isso? Meu Deus! Que fóbio, cara! E esse, mano, seu... Oh, mano! O que eu aprendi, saiba, vou usar O perdedor sou eu Mas contra um Deus eu decidi ganhar Na minha âmina sopa o pote Foi tendo não só de darei sua morte O perdedor se tornou uma só E não vou permitir que o Damp derrote Eu vou quebrar o seu orgulho Nessa luta até o Deus Será morto pela Empunhadura dupla Cara... Muito bom, velho. É muito bizarro O cara que nunca perdeu o maior perdedor, né, mano? Mas, velho... Parece que ele só perdeu porque subestimou, né, mano? Porque... Ele não tinha condições, mano Pô, essa dor é muito foda, velho Pô, essa dor é muito foda, mano Mas, enfim, gente Muito obrigado por quem ficou até aqui Dá um like se vocês quiserem Se inscreve no canal Caso vocês se sintam à vontade E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Volto aqui mais tarde que vai ter mais um vídeo Tchau!